Tá curioso? Quer conhecer de pertinho? Pode correr pra cá. Desbrasa, tem o Celta aqui pra você conhecer. Tem toda a linha Chevrolet Zero Kilómetro à pronta entrega, não é, Geraldo? É isso mesmo. Toda a linha, taxa de R$ 1,99. Pra qualquer carro? Pra qualquer carro. Entrada parcelada no cartão de crédito. Todas as facilidades pra você comprar o seu carro Zero Kilómetro. Olha, o recado é o seguinte. Vem até aqui. Você vai sentar, vai tomar aquele cafezinho, vai negociar. Vai escolher o carro que você está procurando. E com certeza vai fazer um bom negócio, certo? Um ótimo negócio. Agora, além de toda a linha Zero Kilómetro à pronta entrega, você tem um grande estoque de seminovos. Seminovos, eu tenho quase 150 unidades, todos revisados, multimarcas, nacionais importados. E a gente vai dar três exemplos? Pode vir aqui conferir. Vamos dar três exemplos. Esse aqui é o primeiro, é um Escort? É um Escort SW98, ela tem direção hidráulica e trio elétrico. É, por quanto? Tá pra R$ 17.390. Dá um chorinho, vai, Geraldo. Pode vir pra cá, eu faço o melhor negócio, eu dou a transferência. Opa, já tem um presentão, tá vendo? A gente nem está sabendo. Vamos falar do Vectra agora. Este Vectra preto está bonito. Quem não quer? Ele é um 98 GL, ele tem conjunto elétrico e direção hidráulica. Certo. Tá pra R$ 20.990. Eu não vou chorar nisso. Eu vou deixar você pessoalmente. Tá um preço caprichado, mas vem até aqui, ó. Vem dar uma choradinha no ouvido dele que sai um bom negócio, tenho certeza disso. Vai sim. Vamos falar agora, o MX3? Esse é o importado MX3 Mazda 97 completo pra R$ 20.490. E financiamento pro semi novo? 10% de entrada, taxa de R$ 1,79 fixo e até 36 vezes. Olha, tem muitos carros aqui pra você escolher. Pode vir pra cá e ficar à vontade que com certeza você vai colocar um belo carro na sua garagem esse final de semana, certo? Vai, com certeza. A Avenida do Estado, 6844, Dom Pedro I, 329, no Ipiranga. Aqui no Ipiranga. E o telefone? É 6915-6400. Desbrasar. Todos os dias eles estão te esperando, hein? Vem.